E a novela privatista e eleitoral em torno da Petra Brás ganhou mais um capítulozinho. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Vai gostar pra você de graça. Você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo logo nas primeiras horas de amanhã de terça-feira, 21 de junho. E eu já li agora de manhã. Que surgiu a proposta de que o governo federal edite medida provisória para alterar a lei das estatais aprovada por Michel Temer. Que é a lei basicamente que instituiu a paridade de preço internacional na Petra Brás. Que é a principal causa dos altos preços dos combustíveis no Brasil. Isso foi falado no pronunciamento do Arthur Lira após uma reunião de líderes. Tudo pingou do Mingué. Nesse mesmo interim tem ganhado força no judiciário, nas redes sociais. Mas enfim, é a tese da CPI da Petrobras. Então vamos lá. Se o governo federal, as MPs, as medidas provisórias, o Congresso tem 60 dias para analisar as MPs. Senão a pauta é trancada, para tudo. Aí vamos lá. Nós estamos no dia 21 de junho. Leva-se mais uma semana, 10 dias para que o governo solte a SMP. Praticamente em julho, ou já em julho, 60 dias, setembro, período eleitoral. A gente tem que lembrar que a eleição é 2 de outubro, no começo de outubro. Nesse intervalo, a CPI da Petrobras, cujo objetivo, segundo eu li, o Lira quer investigar gastos com viagens dos executivos, gastos com as benesses dos cargos. Vou fazer o resumão logo aqui. Veja, tudo isso para criar narrativa de que o governo federal está tentando resolver o problema dos combustíveis no Brasil no período da eleição, da eleição. E aí você tem a SMP, ela passa a valer de imediato, mas o Congresso tem 60 dias para julgar, para analisar. Então vai lá, muda-se, edita a SMP, tira a paridade com o dólar por 60 dias do preço do combustível. O preço na bomba não vai baixar assim, no automático, pode baixar R$ 1,00 ou R$ 2,00 ali, mas cria-se a narrativa de que o governo federal, que o governo Bolsonaro, que o Congresso Nacional, que o Centrão, que os militares, etc., toda essa patota aí, tem interesse em resolver o problema da alta dos combustíveis no Brasil. Nesse meio tempo, tem a CPI, que vai dialogar, na verdade, com o falso moralismo de parcela da sociedade brasileira, de que o serviço público é uma caixa de privilegiados, quando, na verdade, isso é mentira. E, de novo, vai-se pegar uma parcela que não representa nenhum porcento do funcionalismo público, ou do que seria público, enfim, já que a questão das benesses, dos cargos em torno da diretoria da Petrobras. E eu não estou dizendo que não há luxos excessivos que poderiam não ter, que não deveriam existir em torno dos diretores da Petrobras. Eu, na verdade, nem conheço, no limite, que benefícios, que benesses tem o fato de ocupar cargos de diretoria na Petrobras. Mas esse não é o fato. O problema é que vai criar-se a narrativa de que a Petrobras precisa ser privatizada. E aí, porque não pode mais o povo arcar com impostos o luxo de diretores das empresas. Não pode mais o Estado brasileiro, o povo, através de impostos, arcar com os altos preços dos combustíveis, que isso já tem gerado riqueza e benefícios e luxos e benesses a diretoria da Petrobras. Veja, eu já fiz, se você voltar dois, três dias atrás aqui no canal, eu já fiz um vídeo comentando sobre esse jogo de destruir a empresa, a moral da empresa, colocar como se não houvesse responsabilidade do governo federal em torno do preço dos combustíveis para criar uma narrativa de que a alternativa é vendê-la. Só que os caras estão fazendo isso de forma tão atabalhada, tão nonsense, que até a Globo, Globo News, enfim, um comentarista lá com o César Tralho, se não me engano, não sei o nome dos repórteres de A Globo, me perdoem. Mas eu vi o vídeo nas redes sociais e tal, critica a proposta de privatização da Petrobras agora, como alternativa aos altos preços dos combustíveis. A menina lá, comentarista, até brinca. Como é que, se o governo tem o controle da empresa, não consegue baixar o preço dos combustíveis, como é que vendendo ela, privatizando, vai baixar? Não faz sentido isso. Veja, o comentário da Globo News, na Globo News, que talvez seja a emissora, o veículo mais privatista que a humanidade já produziu. Mais privatista, inclusive, que a própria Globo na TV aberta. Então, você veja que é um engodo isso, isso é tudo uma novela criada, porque o Bolsonaro já bateu no teto das pesquisas eleitorais, os apoiadores diretos de Bolsonaro tendem a ter dificuldade nas eleições desse ano, salvo questões muito específicas, e nessas questões específicas entre o Arthur Lira, o Arthur Lira aqui em Alagoas será reeleito. Os prognósticos, inclusive, apontam que ele vai ser o federal mais votado aqui de Alagoas. Mas há situações e situações. No caso onde os parlamentares do Centrão, eles atuam, sua forma de atuação, que é quase de um despachante do Executivo, criando pontos entre o Executivo Federal e o Executivo Estadual, tem mais peso, como é o caso de Alagoas, que é um Estado empobrecido. Esses conseguem passar o largo porque eles fazem isso, conta muito mais o dinheiro que chega para fazer uma praça, uma escola, um acesso, uma pista, enfim. Sem falar que aqui em Alagoas, poucos o Arthur Lira têm colado sua imagem de Bolsonaro, a figura nacional, assim. O que mais tem colado a imagem com o Bolsonaro é o senador Fernando Collor, e não o Arthur Lira. O Arthur Lira não tem colado a imagem dele ao Bolsonaro aqui no Estado. Mas os locais onde essa relação tem menos peso no dia a dia dos municípios, das regiões, das localidades. Ou seja, que o debate político em torno do Bolsonaro é muito mais o debate político propriamente dito, de apoio ao governo, etc., de estar junto com o Bolsonaro e tal. Esses vão ter mais dificuldade. E é isso que o Arthur Lira está pensando, que isso afeta os parlamentares do grupo do Centrão, ao qual ele comanda, né? E é por isso, entre outras razões, é por isso que ele preside a Câmara dos Deputados e quer voltar a presidir para o próximo período, enfim. Então, faz parte disso para salvar, uma tentativa inclusive de salvar mandatos, inclusive dos parlamentares. E está toda essa lógica. Além de uma série de desíduos de foco com relação, por exemplo, às bravatas de Bolsonaro em relação à justiça eleitoral. Que a gente sabe, eu já defendi isso aqui, já reafirmei isso aqui, essas bravatas não dão um voto sequer a Bolsonaro. Servem apenas para ele manter a base dele mobilizada, que diante da catástrofe que é o seu governo, não é pouca. Você tem entre 25% e 30% dos eleitores declarando voto pela reeleição do Jair Bolsonaro. Então, ele tem mantido essa base mobilizada, mas tem teto baixo quando a simulação de segundo turno, nesse momento, agora, em junho. Ele tem um crescimento muito pequeno, ou seja, ele já está praticamente no teto de votos dele, independente de qual turno a gente se refira do ponto de vista da eleição. Essa narrativa da CPI e dessa proposta de MP, ela tem esse caráter, vai gerar discurso. Imagine Bolsonaro chegando na televisão dizendo que editou o MP, que tirou a paridade com o dólar do preço do combustível, que fez isso porque está preocupado com o bem-estar dos brasileiros, com a economia, com a classe média, com a inflação, e peitou a diretoria da Petrobras e, na caneta, resolveu o problema. Veja, vale por 60 dias. Aí, mais na frente, o Congresso vai e não referenda. Pronto, acabou. Volta tudo o que está antes, o acordado, porque o golpe de 2016 na Dilma foi, entre outras coisas, para isso. Para entregar a Petrobras. Se não pode entregar, de fato, pela simbologia que a Petrobras tem, pelo menos naquele momento histórico, entregou-se na prática, que é a PPI, que é para dar dinheiro acionista, ou seja, dá a ela uma lógica de lucratividade para meia dúzia que uma empresa privada tem. Paralelamente, a questão da CPI que vai dialogar com o moralismo, para combater privilégios, para combater benefícios, luxos do poder. Que é isso que está dado com o foco da CPI da Petrobras. Por que vai ter uma CPI da Petrobras? Não tem sentido. Ainda mais para apurar gastos com viagens e benesses e esse tipo de coisa de diretores da empresa. E veja, mais uma vez, eu não estou dizendo que esses luxos que os diretores da empresa têm deveriam existir. Na verdade, eu nem sei que luxos são esses. Acredito que os tenham, como toda esfera de poder, você tem essas benesses, essas coisas, essas facilidades que existem, que muitas delas não deveriam existir e outras precisam, em virtude dos cargos. E no caso da diretoria da Petrobras, eu sinceramente não sei quais são. Eu estou falando o que eu li agora de manhã, uma hora, duas horas antes de gravar esse vídeo. Mas está dado isso que vai jogar com essa narrativa. Você vai ter o Bolsonaro, de um lado, com a MP na mão, dizendo que combateu o absurdo dos preços da Petrobras e a lucratividade de meia dúzia de uma elite, sei lá o que, globalista, qualquer blorota dessa. E do outro lado, você tem um Congresso Nacional envolto em uma CPI, cujo foco, segundo eu li, que o Arthur Lira quer dar, é a questão dos benefícios de diretoria da Petrobras, gasto com viagens, com essas besteiras que tem, que esse tipo de cargo dá a quem ocupa. Então está dado isso, isso é mais um engordo, e nesse bolo cria-se a narrativa de que é preciso vender a empresa, que o Estado brasileiro não pode mais ficar perdendo tempo com a empresa como a Petrobras. E aí estão entregando tudo. Já privatizou as refinarias, que é outro problema. O Brasil é autoeficiente de petróleo, mas não consegue produzir gasolina, combustível, ele diz, porque precisa refinar. E estava avançando nesse sentido, isso é um processo lento, construir refinaria não é algo que você constrói em uma semana. E as que já estavam prontas venderam, as que estavam em obra, pararam de construir. Enfim, a Eletrobras foi um processo parecido, vendeu-se parque eólico, de energia de vento, para ser uma alternativa a termos elétricos, até mesmo a energia produzida através de hidrelétrica, que a gente sabe que tem uma relação com o meio ambiente. E agora a mesma coisa com a Petrobras. Mas a Petrobras, por ter uma simbologia maior em relação de vínculo com o povo brasileiro, precisa criar uma novelinha que justifique a entrega da maior empresa brasileira, que é a empresa que tem mais potencial de promover o desenvolvimento do nosso povo, desenvolvimento tecnológico, social, econômico, que o nosso povo tem. É a Petrobras e esses caras não estão preocupados com isso, estão preocupados em se reelegerem e entregar mesmo, porque eles querem mais aqui para o pobre se lasque. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço o like nesse vídeo em sua inscrição nesse canal, vai custar lá para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, Telegram, enfim, o que você tiver. Assim a gente fortalece a luta mensua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Um grande abraço. E aí E aí E aí Tchau, tchau.